Sou forte e cheio, forte e grande, forte e fundo Tenho amor maior do mundo pra encher seu coração Sou forte e cheio, forte e grande, forte e fundo Tenho amor maior do mundo pra encher seu coração Eu estremeci a minha perna bombeia Quando a voz da sereia tá cantando pra mim E quando dança o seu olho me canta Eu fico novo igual criança e que seja sempre assim Você é deusa, tem, tem, tem E me negria o cheiro que tem você E me agar o gosto do seu beijo, a tessura do seu jeito Só sentindo pra entender, você preta Tenho paixão, me transporta, desago e canção Sou forte e cheio, forte e grande, forte e fundo Tenho amor maior do mundo pra encher seu coração Sou forte e cheio, forte e grande, forte e fundo Tenho amor maior do mundo pra encher seu coração Que o amor e a paciência não nos faltem E no fim dessa viagem você possa perceber Que eu te quero, te admiro e te respeito E eu só sinto desse jeito porque eu amo você E eu só sinto do seu coração E eu só sinto do seu coração E eu só sinto do seu coração Que o amor e a paciência não nos faltam E no fim dessa viagem você possa perceber Que eu te quero, te admiro e te respeito E eu só sinto desse jeito porque eu amo você Eu só sinto desse jeito porque eu amo você Eu só sinto desse jeito porque eu amo você E tem uma palavra em português e essa palavra é saudade Saudade só existe em português Porque existem muitas línguas que usam muitas palavras para falar sobre saudade Mas não é saudade Você sabe, como É não é saudade É não é saudade A missão não é saudade Saudade é como uma dor que perca e, oh meu Deus, eu vou morrer Isso é saudade E nós vamos cantar sobre saudade agora, ok? Ok, vamos lá A missão não é saudade A saudade se instaurou Com aquele cheiro dado atrás da minha orelha Do arrepio dos meus pés até a cabeça Eu sinto falta do meu todo dia E vejo meu corpo saladejar Almejando te encontrar A saudade se instaurou Com aquele gosto que deixou na minha boca Lembrando a rapidez com que cê tira a minha roupa Da tremedeira e minha perna fica boba Meu Deus, que vontade doida que eu tô De te amar A saudade se instaurou Quem aqui levou a alma por inteiro O roçado, a sua pele, o seu cheiro Não embriagam tanto quanto o teu olhar O teu olhar Embriagada Enquanto a dançura apaixonada Eu me vejo Sorrindo muito e seguindo o cortejo Me dança o que você quiser dançar A saudade se instaurou A saudade se instaurou Quem aqui levou a alma por inteiro O roçado, a sua pele, o seu cheiro Não embriagam tanto quanto o teu olhar O teu olhar Embriagada Enquanto a dançura apaixonada Eu me vejo Sorrindo muito e seguindo o cortejo Me chama a dança o que você quiser dançar Que essa dança Eu não sei Dançar só Que essa dança Eu não sei Dançar só Que essa dança Eu não sei Dançar só Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei